Como a luz artificial afeta o meio ambiente? Em setembro de 1888, aconteceu uma exposição na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos. No começo da noite, a organização decidiu iluminar a torre do centro de exposição onde o evento acontecia. No dia seguinte, funcionários relataram encontrar muitos pássaros mortos na torre. Aí veio mais um dia de exposição e mais pássaros mortos. Dessa vez, o ornitólogo Ludwig Kuhnling examinou o local e identificou aves de mais de 21 espécies mortas na torre e nos telhados. A observação continuou nos dias seguintes, inclusive com comparações entre noites com as luzes acesas e apagadas. Ludwig logo concluiu que os pássaros estavam sendo desorientados pelas luzes e, por isso, estavam colidindo contra as construções. Esse relato foi publicado no quinto volume de The Oak, uma das mais antigas revistas científicas de ornitologia, e é considerado a primeira publicação científica a descrever os efeitos ecológicos da poluição luminosa. O ser humano sempre buscou a luz, o que faz sentido, já que nós somos animais diurnos que usam a visão para a maioria das nossas atividades. Desde a antiguidade, a gente usa fogo para iluminar a noite, Mas foi com a invenção da luz elétrica que a luz artificial realmente se difundiu. Na verdade, se difundiu tanto que está se tornando um problema. Um dos efeitos mais visíveis da poluição luminosa é o brilho do céu à noite que acaba nos impedindo de ver as estrelas. Um atlas mundial da poluição luminosa publicado em 2016 mostrou que 80% da população humana vive em regiões afetadas e que um terço da humanidade não consegue mais enxergar a Via Láctea quando olha para o céu noturno. E as coisas estão piorando. A área poluída do planeta aumenta num ritmo de mais de 2% ao ano. A situação do Brasil não é boa. Dentre os países do G20, nós somos o sétimo com maior porcentagem da população vivendo sob poluição luminosa. Perder o céu noturno é péssimo, não só pela bela vista, mas também pelo quanto isso atrapalha os astrônomos. Mas essa luz também causa muito estrago aqui embaixo. O nosso planeta mudou muito desde que surgiu. Mas a existência de um ciclo de umas 24 horas com um dia claro e uma noite escura está aí desde que existe vida multicelular. Isso significa que praticamente toda a vida complexa no planeta já adaptou o seu comportamento e o funcionamento do seu organismo a essa realidade. Era de se esperar que quando a gente começasse a iluminar a noite, isso criasse problemas. Além da desorientação, a luz também pode prejudicar a comunicação entre alguns animais. Um exemplo é o do pirilampo europeu. As fêmeas dessa espécie brilham o seu abdômen para atrair os machos, mas o estoque de energia desses insetos é pequeno. Eles só se alimentam quando são larvas, os adultos apenas se reproduzem e morrem. Para economizar energia, as fêmeas só brilham no escuro, quando é mais fácil para os machos as verem. Quando o ambiente fica iluminado demais, elas simplesmente não brilham e não acasalam. A reprodução de animais bem mais próximos a nós também pode ser prejudicada. As fêmeas de lêmur e rato cinza, um pequeno primata de Madagascar, entram na sua fase reprodutiva apenas no final do inverno, quando os dias já estão mais longos, para que seus filhotes nasçam na primavera ou no verão. A luz artificial acaba antecipando o ciclo reprodutivo, o que pode prejudicar os filhotes que vão nascer no inverno e crescer num ambiente mais hostil. Mas o ser humano não é a única espécie que se beneficia com a luz artificial. Um morcego que caça insetos, que são atraídos por um poste, por exemplo, também pode sair ganhando. Mas mesmo situações como essa podem ter um efeito final negativo. Se a vida fica mais fácil para o predador, ela fica mais difícil para a presa. A queda na população de insetos pode desequilibrar o ecossistema. A competição entre diferentes espécies que caçam no mesmo lugar, mas em níveis de luminosidade diferente, também fica desequilibrada. Por toda a Europa, a população de morcegos anões tem aumentado ao mesmo tempo em que a população de morcegos ferradura cai. Os pesquisadores mostraram que isso acontece porque os morcegos anões aprenderam a caçar os insetos atraídos por postes, enquanto os morcegos ferradura fogem da luz e ficam sem comida. A vida no mar não está livre dessa ameaça. Talvez o exemplo mais conhecido seja o das tartarugas marinhas. Elas enterram seus ovos na areia das praias. Quando seus filhotes nascem, eles correm para o mar. Mas como que eles sabem para que direção correr, hein? Simples. Eles veem grandes siluetas escuras de árvores e montanhas sobre o céu noturno de um lado e correm para o outro. A não ser que as siluetas escuras sejam substituídas por uma cidade iluminada. É nessa hora que as tartaruguinhas se perdem e não sabem para onde correr, virando presa fácil para os predadores. Alguns estudos apontam que a mortalidade dos filhotes de tartaruga aumenta em até 20% com a poluição luminosa. A vida marinha não precisa nem sair da água para ser prejudicada pela nossa luz. Os corais, e sim, eles são animais, se reproduzem liberando seus gametas na água. Para aumentar a chance de sucesso, eles sincronizam essa liberação usando sinais como a temperatura da água, as marés e a luz da lua. Que romântico, né? A luz de cidades costeiras, embarcações e plataformas offshore pode atrapalhar essa sincronização. E fica pior, a exposição à luz à noite prejudica também algas microscópicas que vivem associadas a esses corais, diminuindo a capacidade delas de fazer fotossíntese e alimentar tanto a si mesmas quanto os corais. A luz pode até interromper uma das maiores migrações do mundo, a do zooplankton. Esse é o nome que se dá para um conjunto de animais e protozoários pequenos, muitos deles microscópicos, que vagam pela água. Esses organismos vão para águas mais profundas durante o dia e sobem mais próximos da superfície durante a noite. Por menores que sejam, eles são muito numerosos, o que significa que, em termos de massa, esse sobe e desce acaba sendo a maior migração diária do planeta. Quando estão nas águas rasas, eles se alimentam de algas microscópicas e os, vamos chamar de restos desse banquete, afundam, levando nutrientes para as águas mais profundas. Se a noite está muito iluminada, o zooplankton não sobe, não se alimenta. Os nutrientes não chegam às águas mais profundas. E as águas, das quais eles se alimentariam, se reproduzem demais, podendo causar fenômenos como as florações de algas, que podem matar outros organismos marinhos. Ou seja, o ecossistema inteiro pode ser afetado. Mas se você não se importa com passarinhos, filhotes de tartaruga e lêmures fofinhos, bem, você não tem coração. E você também está esquecendo que seres humanos também são animais. E como todos os outros, a gente também é afetado pela luz artificial. Nossa glândula pineal libera um hormônio chamado melatonina durante a noite, sinalizando para o resto do organismo que é hora de dormir. Mas a exposição à luz inibe essa liberação, bagunçando todo o nosso ciclo circadiano. Além de atrapalhar o sono, a falta do escuro também aumenta a incidência de câncer, síndrome metabólica e transtornos de humor. Os nossos olhos também precisam de um descanso. O excesso de luz pode causar a degeneração da retina. A nossa saúde também pode ser prejudicada pela luz de maneira indireta, com o aumento da transmissão de doenças. O vírus do nilo ocidental, da mesma família da dengue, da febre amarela, e do chikungunya e da zika, mas que familhazinha eu, hein? Enfim, esse vírus, como seus parentes, é transmitido pela picada de mosquitos. Mas seu hospedeiro natural são os pássaros, como os pardais. Uma pesquisa mostrou que quando pardais ficam expostos à luz durante a noite, seu sistema imune fica mais fraco e ele fica com o vírus no corpo por mais tempo, dando maior oportunidade para os mosquitos picarem o pardal doente e depois os humanos. Modelos matemáticos mostraram que isso pode aumentar a chance de um surto em até 41%. A luz também pode atrair os próprios insetos que transmitem a doença. Pesquisadores brasileiros publicaram uma revisão de trabalhos acadêmicos que sugere que a transmissão de doenças como a malária, a leishmaniose e o mal de chagas pode ser aumentada pela poluição luminosa. Assim como alguns animais, as plantas usam a duração do dia para saber em que estação do ano elas estão. Quando são expostas à luz artificial, acabam brotando, florindo ou perdendo as folhas na época errada do ano. Isso foi observado pela primeira vez em 1936 pelo botânico Edwin Matzek. A essa altura, os botânicos já sabiam que as plantas reagiam à luz através dos experimentos que faziam em estufas e laboratórios. Mas nenhum tinha se dado conta que a iluminação urbana poderia afetar a flora fora das quatro paredes. Matzek percebeu que as folhas das árvores de Nova York demoravam muito mais para cair quando estavam próximas a postes e que isso acabava prejudicando a árvore, que tinha as folhas queimadas pelo frio do inverno. O efeito nas plantas pode se estender para o próprio relevo de uma região. Na ilha Gran Canária, plantas do gênero traganum estão deixando de florir por causa da luz dos resortes da região. Essas plantas crescem na areia e têm um papel bastante importante em estabilizar as dunas, que são a grande atração turística que levou os resortes para lá para começo de conversa. O turismo pode estar destruindo a própria atração turística, o que não é exatamente uma grande novidade quando se fala em meio ambiente, né? Acho que vocês já conseguem imaginar as dicas básicas para lidar com a poluição luminosa. Apagar as luzes quando não estiver usando e usar lâmpadas de potência menor. Mas também existem outras formas de ajudar. A maior parte da poluição luminosa é causada por luz que está iluminando mais coisas do que deveria. É a luz do poste, que deveria iluminar a calçada e a rua, mas escapa para a mata. Ou do letreiro, que acaba iluminando a rua inteira em vez de só a mensagem que queria passar. Os especialistas dizem que devemos evitar sempre que possível luzes apontadas para cima ou na horizontal. Muitas vezes, simplesmente colocar a lâmpada na posição correta e usar a luminária certa já dá para reduzir a poluição. Outro ponto a repensar é o comprimento de onda, ou seja, a cor da luz. Diferentes organismos são afetados por diferentes comprimentos de onda. Em geral, plantas são afetadas por comprimentos de onda mais longos, as luzes mais avermelhadas. Enquanto os animais são mais afetados pelos comprimentos de onda curtos, as luzes mais azuladas. Isso significa que não existe uma cor mágica que possa resolver o problema. Mas também significa que as lâmpadas brancas, que emitem luz tanto nos comprimentos de onda mais curtos quanto nos mais longos, acabam sendo as piores. Em relação à sua saúde, tente sempre dormir em um ambiente escuro e evite usar telas por pelo menos uma hora antes de ir para a cama. Alguns smartphones já têm um filtro âmbar, que diminui a luz azul emitida. Ainda são necessárias mais pesquisas para saber o quanto isso ajuda. Mas os poucos dados que existem na literatura científica dizem que pessoas que usam esse filtro adormecem mais rápido depois de deitar. Então, talvez eles ajudem um pouco. Você também pode ajudar os cientistas que estudam o problema. Existem vários projetos de ciência cidadã. Projetos nos quais não-cientistas participam da coleta ou processamento dos dados, voltados a estimar a poluição luminosa em diversos lugares do mundo. Um deles é o Globe at Night. Nesse projeto, você tem que observar o céu e completar um formulário no site com dados sobre quais estrelas conseguiu enxergar e as condições do céu, além de localização e horário. Já o projeto Cities at Night apresenta fotos obtidas pela NASA para que os usuários selecionem aquelas que possam ser úteis para os estudos sobre poluição luminosa. Ambos projetos já possuem as tarefas traduzidas para o português brasileiro. Você pode ajudar os cientistas a entender melhor essa ameaça. Mas só se você quiser. O roteiro do vídeo que você acabou de ver foi escrito pela Sofia. Ela está sempre arranjando novos lugares para falar de ciência. E sempre que ela faz alguma coisa nova, ela avisa lá no Twitter. Então, se você quer ouvir ela falar de ciência e, às vezes, de outras coisas também, pode seguir ela lá. Arroba Lente Vermelha. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteor é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para homenagear quem ama. Hoje, a gente está vendo aí o Welton, acompanhado da Patrícia, para quem ele manda, a mensagem que segue. Como disse Lao Tse, a bondade em palavras cria confiança. A bondade em pensamento cria profundidade. A bondade em dádiva cria amor. Você é a síntese dessa fala. Obrigado, Mou Bem. Beijo, gente. Valeu. A bondade em pensamento cria profundidade.